Oi meus amores, tudo bem com você? Nossa, até falhou a voz. Comigo tá tudo maravilhoso, gente! Estamos aqui em mais um vídeo no canal. Uhul! Gente, hoje estou aqui já até, olha, acabei saindo banho, só que eu tô ali na cabeça. Por quê? O que vai acontecer nesse vídeo? Vocês podem já estar vendo aí no título que o meu namorado vai cuidar de mim por 24 horas, tá? Nossa, Ana, mas é fácil. É nada. Não é fácil não. Ninguém vai falar que é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque eu estou operada. Ainda mais ser você. Ainda mais eu que sou Maria Chorona. E aí, gente, o que vai acontecer? O João Vitor vai me ajudar aqui, né, por exemplo, com a cabeça do banho. Ele já pode começar a pentear meu cabelo, eu tenho que secar meu cabelo, eu tenho que passar maquiagem, eu tenho que colocar minha meca, eu não coloquei ainda, eu tenho que sentar e levantar, eu preciso de ajuda, porque eu não posso ficar fazendo esforço, comer... E isso durante o dia inteiro, né? Por 24 horas. Por 24 horas, ou seja, vai ser o dia inteiro você me ajudando. E aí, amor? Aí o problema é meu, né, gente? Ah, e o problema é seu, porque você tá namorando comigo, então? Pois é, quem mandou eu se amarrar? Quem mandou? Dá beijinho de amor. Amor não é tão difícil, fala. Difícil sim, gente. É muito difícil. Por favor, fala que não. Não, é difícil. Mas é isso, gente, deixa muito like nesse vídeo aqui, tá? Arrebenta o dedo no like, meta 100 mil likes, se inscreva no canal pra gente bater... 3 milhões! 3 milhões! Compartilha com todo mundo e ativa o sininho, porque sai vídeo todos os dias, é uma hora da tarde, tá? Não se esqueçam, cara, não se esqueçam que tá tendo vários vídeos legais pra vocês e segue a gente lá no Insta, porque lá também eu posto muita coisa pra vocês, gente. O dia inteiro da minha vida operada vai estar lá. Então, é isso. Agora, a gente pode começar já, bebê. Porque olha aqui, vou até tirar a toalha da minha cabeça aqui, que eu não consigo. Ai, amor! Nossa senhora, ele tirou com tudo, com essa é o couro da cabeça. Gente, coisa mais linda. Misericórdia, olha. Vou secar. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é pentear, né? Se você secar meu cabelo desse jeito, vai ficar a coisa mais linda, né? Mas enfim, o João Vídeo vai pegar a escova e ele vai começar a pentear essa jubinha aqui que tá no meu cabelo. E ele tá vindo com remédio. É, antes de pentear o cabelo, você tem que tomar um remédio. É que a gente já tá tomando várias medicações, tipo, pra desinchar, pra dor, pra tudo, né? Vamos lá. Pega esse. Vamos lá. E toma só um golinho. Tá bom, já. Ai, amor, não vai descer o remédio. Ai, já desceu, né? Não desceu, por favor! A desceu, por favor! Ai, gostoso! Agora a gente vai descovar o cabelo, que eu tô me sentindo bem desconfortável com esse cabelo pro ar. Isso aqui? Deixa eu ver que eu tô enxergando. Não, não, amor, não é essa, não é a minha. Pede pra minha mãe, tem que pedir lá pra minha mãe. Vai, amor. Ai! Você segura, se apenteia. Você. Ai, que bonitinho, gente. Se apenteia. Nossa, Jesus, noscou! O que tá acontecendo, Brasil? Tá indo? Aí, ó. Ó a mão. Segura, se apenteia. Você segura, se apenteia. Tá prendada. O neném. Não tem nada. Vai, amor, penteia. Ah, você segura, se apenteia. Nossa, Gi. Até que o jovido tá saindo bem, viu? Achei que fosse pior. É. Acho que ia doer mais. É que eu também, né, passei o açangente creme, condicionador pro cabelo ficar bom. Não é liso, não embaraçar, aquela coisa. Porque se a gente não cuida também, na hora de pentear, o negócio não vai. É, mas tem que ver aqui o negócio. Mas é porque, amor, eu saí do banho e já coloquei a toalha na cabeça, então ele fica meio assim. Ai, o jovido vai devagar, ó. Você penteia. Eu falei pra ele, gente, que era pra ele segurar e pentear, agora ele tá repetindo. Segura, se apenteia. Mas tá indo, ó. Falta agora esse lado. E aí a gente vai secar ele, porque daqui a pouco também a gente vai... Daqui a pouco não, mais tarde, né? Mas a gente vai no shopping, então eu preciso estar bela. Você segura, se apenteia. Tá quase acabando. Você segura, você penteia. Você tá penteando a minha orelha. Vai, amor, quase. Você segura, você penteia. Uhul! Acabou? Segura, agora eu vou passar reto, sem segurar. Tá, agora você passa reto. Ó. Tá, hein? Olha, amor, você é muito bom nisso, cara. Nossa. Arrasou. Pronto. Pronto. Ó, lisinho aqui já. Penteou tudinho. E agora a gente tem que secar o cabelo. Com secar o cabelo. Com secador. Não, mas tipo, você segura esse penteio ou você segura, você seca? Não, eu seco assim, ó. De cima pra baixo, pra não embaraçar. Enfim, a gente vai ligar aqui certinho e aí a gente já começa. Ó, gente, olha aqui. Sequim da Silva. Sequim da Silva. Sequim da Silva. João Vitor secou. Ainda pentei, hein? É. Ainda pentei aqui, ó. Ele nunca mais parou de pentear meu cabelo, viu gente? Acho que ele gostou. É bom, é legal. Enfim, ó. Ó, cabelo seco, tá tudo lindo aqui agora. Perfeito. Agora falta passar uma maquiagem, né? Você quer passar uma maquiagem? Eu acho que também não tem necessidade, né? Será? Acho que não tem necessidade não, porque senão ficou aparecendo um palhaço a hora que sair. Não, eu não sei. Mas a gente pode... Eu quero ir assentar um pouco no sofá, eu acho. É? Assiste alguma coisa, sabe? Fica de boa na lagoa. Eu assisti no Silvio Santos. É, quem sabe. Então vamos lá, né? Vamos lá, olha aqui. Ai, gente, que tenho uma dificuldade, viu? Nossa, amor. Olha aí, gente, como ela anda. Eu preciso de um apoio. Olha aí, como ela anda. Olha aí. Eu preciso de um apoio. Vamos. Agora eu tô fazendo um pouco de drama, sabe? A gente tem que fazer o nosso drama, né, gente? É normal. É normal. Normal. Parece que você tá no Velho Oeste. Para, amor. Parece que você tá no Velho Oeste. Bom, ele tava vendo, ele tá fazendo comigo, né? Claro. Tá cuidando de você, filho? Tá. Agora ele vai ter que me ajudar a sentar. Ó, sabe que... Eu acho que... É, não tô falando. Vamos ter calma nessa hora. Eu não ajito aqui pra mim. Ah, mas você já me deu a mão, já? Ah, mas você tem que saber o seguinte. Como que é a história aqui? Vai, amor, escora os dois aqui, ó. Isso aqui. Olha o que que ela faz com o travesseiro dela. Eu sem querer tirar a folha. Vai, agora vai dar acerto. Agora vai. Nossa, nossa vida. Nossa, trem tá enroscando o pé. Ai, agora pode. Aí, como um pouso de uma águia. Arruma aqui, tá traço pra mim? Pra fazer o quê? Pra subir, porque eu sentei em cima do travesseiro. As nádegas. Aí. Ai, até me estiquei agora, gente. Agora ninguém tira você. Agora tá perfeito pra mim, mãe. O que que eu precisar agora? O que que você precisa? Olha, ele é folgado, gente. Ele é folgado, viu? Amor, acho que eu queria comer alguma coisinha doce. O que você quer? Um pedaço de bolo. Você quer um pedacinho de bolo? Você vai dar um pedacinho de bolo pra mim? Vou lá buscar. Tô amando esse vídeo. A cara da minha mãe. A cara da minha mãe. Você tá folgando, hein? Você tá folgando, hein, menina. Mãe, o vídeo é o Jovem Tô Cuidando de Mim por 24 horas. Coitado. É. Ah, neném, acontece. Acontece. Mas, enfim, agora eu vou comer o meu bolinho. Gente, aparecendo aqui agora. Por quê? Olha só. Eu falei que ia gravar no shopping. Só que, gente, houve um equívoco. Houve. A gente chegou no shopping e o shopping estava fechado. Na verdade, assim, as lojas estavam fechadas. Porque só abria as duas horas e a gente chegou antes. Aí, o que aconteceu? A gente chegou lá e falou, meu, que vai fazer o que aqui? A gente queria comprar. A gente queria fazer compras. Então, a gente não conseguiu. Caraca, deu um raio ali. Sinistro. Aham. Enfim, aí a gente não conseguiu lá no shopping. Mas, aí, a gente pisou e foi diretamente comer. A gente foi jantar. O jantar, ó. Que mundo eu tô. A gente foi almoçar. Almoçamos. E, aí, a gente já veio aqui pra casa. E, aí, gente, a gente ficou assistindo, ó. Filmo até agora, até agora, até agora. Uma série que a gente assistiu. É, Stranger Things a temporada inteira. Ai, amor, coloca o trem aqui nas minhas costas. Cadê? Vem aqui, pôr. Ah, aqui é esse meu raio. Não tem mais, não. Não acabou. É porque eu vou viajar. Não, mas não vai ter raio pra você. Onde você é que é? Aqui que tá muito ruim, parece. Você quer ir em pé? É, sim. Sim. Fica mais confortável. Ai. Você pode também tirar essa coberta de cima de mim? Esse aqui é o outro da mão. Ai, minha perna, eu já fiz. Vai devagar. Ué? Ah, mas você... Se enrolou. Agora, será que você pode fazer o mensagem dos meus pés? Não, não dá pedido, não. Olha, mostra esse carro aqui, ó. Para, amor. Olha, ele tá... Ai! Ele mordeu meu pé. Que mundo ele tá, gente? Mor. Ai. Vai, vai. Morde de novo. Ai, dá a mão. Gente, ele é doido, esse menino. Você é maluco, doidão. Enfim, gente. O João Vítor já me ajudou bastante. Nossa senhora. O João Vítor me ajudou muito hoje, né? Todo momento, muito cuidadoso. A hora que eu vou sentar, gente, ele vai, eu puxo a cadeirinha. Sabe? Igual o príncipe mesmo. Vou entrar no carro. Ele me ajuda a entrar no carro. E me volta. E me coloca. E espera o meu passo de tartaruga. É verdade. É verdade isso. É, realmente. Ele é um ótimo namorado. E também uma ótima pessoa para cuidar. Uma ótima pessoa para cuidar. Último cuidador, né? Então, eu acho que você realmente... Passei no teste. Passou no teste. Eba! Eu acho que a gente só poderia, assim, finalizar com algumas outras coisas. Que eu gostaria. Eu vou pensar aqui em alguma coisa, talvez, que eu gostaria de fazer. E aí, eu acho que agora eu gostaria de levantar de novo. Porque essa posição já está ruim. Então, eu acho que nas minhas costas. Vamos lá, então. Então, vamos. Força na peruca. Você. Vamos, André, força. Ai, gente. Nossa. Ó, a gente ganha de dar uns beijinhos e uns amassos. Para, João Vitor. Ó, deixa eu falar uma coisa. Cansei, viu? Canso ela. Cansei. Fiquei numa posição há muito tempo. E eu cansei. Mas, vou finalizar. Vou finalizar porque o João Vitor, daqui a pouco, ele está indo embora. Sim. E a gente tem que ajudar ele a arrumar umas coisinhas dele embora e tudo mais. Né, meu amor? Sim, né. E eu estou com saudade já. Eu também. Mas, como eu disse, logo, logo. Quando esse vídeo vai ser postado? Um dia que eu chegar. Ah, então. A gente vai se ver. Eu espero que... Cinco horas separadas. É. Algumas horas. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like aqui, tá bom? E se inscrevam no canal para a gente bater 3 milhões, tá? Compartilha com todo mundo. E não se esqueçam que sai vídeo aqui todos os dias. À uma hora. À uma hora da tarde. Não percam por nada. Só vídeo top, só vídeo legal. E segue a gente lá no Insta, que eu posto muita coisa legal. Segue, vamos ver. Posto o dia inteiro aqui, ó. A senhora. Fazendo várias coisas. Inclusive o resultado da minha lipo. Estou postando muita coisa lá. Isso é verdade. Então você tem que acompanhar bastante, tá? E é isso. Um beijo. Obrigada, tá bom? Um beijo. Por você ter cuidado de mim todo esse tempo aqui, ó. Sabe o que, gente? Agora já são... Que horas são? Sete horas. Sete horas. A gente começou a gravar, era tipo meio dia. Não, um ano. Onze, dez. Umas dez horas da manhã. Dez horas da manhã. Já é quase sete horas da noite. Então realmente a gente passou o dia inteiro aqui, ó. Dez horas. Ralando, bebê. Ralando. Que é isso que a gente faz, né? A gente trabalha demais. Mas então... Nossa, a gente trabalhou muito. É, trabalhou uma série que a gente... Tô uma louca doidona. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu sou completamente apaixonada por você. E você é o amor da minha vida. Você aceita se casar comigo? Não é claro que eu aceito, meu amor. Eu sou muito古 Khair. Eu estou seen. Eu sou mais pesada.